Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com o nosso modo carreira com o Borussia Dortmund Valeu todo mundo que deixou o like, a gente bateu a meta de 100 likes, já falo pra vocês aqui rapaziada Se a gente bater de novo a meta de 100 likes nesse episódio aqui, amanhã já trago mais um episódio pra vocês, beleza? E se você é novo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e me segue nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição, beleza rapaziada? E também queria agradecer demais a todos vocês porque a gente tá com 3 mil inscritos rapaziada Hoje fiquei muito feliz, a gente bateu aí 3 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, ajudando, compartilhando Espero que vocês continuem dessa forma aí pra gente crescer ainda mais o nosso modo carreira e o nosso canal rapaziada Bom, como vocês podem ver aqui só faltam praticamente 4 dias pra se encerrar a janela de transferência Então a gente tem que ir em busca de um atacante, rapaziada, jogadores mais caros aqui nessa janela de transferência E o Ferrati por 95 milhões e meio aí pra Juventus e o Alba Meyang que eu acabei vendendo por 93 milhões A segunda translação mais cara aí dessa temporada por enquanto E o de Marinha em terceiro com 46 milhões para o Real Madrid, de volta ao Real Madrid, né rapaziada? Rapaziada, a gente precisa de um atacante de peso aí porque a gente vendeu nada menos que o nosso Alba Meyang, nosso Alba Mito Galera, a nossa verba de transferência aqui é 261 milhões, 362,943 e a verba de salário quase meio milhão Então dá pra gente contratar um jogador muito bom aí e pagar um salário bacana pra ele Então vamos lá em busca desses jogadores agora Rapaziada, vocês me indicaram aqui o Paulo de Bala, exatamente, ele tá no Manchester United Conversar sobre a compra dele logo direto, não quero nem saber O valor dele, ele tá falando que o gerente de futebol é entre 104 milhões a 119 Realmente é um dinheiro muito grande pelo esse jovem atacante de 24 anos Já o over dele já é de 89, rapaziada Então é um jogador que talvez valha a pena aí a gente tentar contratar Vamos ver aqui uma proposta de 100 milhões pelo Paulo de Bala E vamos aguardar o Manchester United, rapaziada Outro jogador que vocês me indicaram também, rapaziada Foi o atacante Lukaku do Bayern de Munique Transferiu recentemente para a equipe alemã Ele era jogador do Everton da Inglaterra Vamos aqui, ó, perguntar sobre ele e vamos aguardar a resposta O valor dele tá definido ali, mas vamos ver quanto o Bayern de Munique tá pedindo pelo Lukaku Outro atacante que vocês me indicaram aqui já é um pouco mais barato Só que o over dele é um pouco mais baixo, rapaziada Mas mesmo assim é um matador, velho É o grande Diego Costa aí do Chelsea O salário dele dá pra gente pagar E o valor dele não é tão caro assim Mas vamos aqui, ó, conversar direto sobre a compra dele O gerente de futebol tá falando entre 53 a 63 milhões Então vamos enviar aqui direto 54 milhões E vamos aguardar a resposta aí do Chelsea Outro jogador que vocês me pediram bastante, rapaziada Foi nada menos que o Robert Lewandowski Que é atacante aí do Bayern de Munique O polonês O over dele é 90, mano Ele tem 30 anos de idade O salário dele é de 270 mil O valor dele é de 70 milhões Não quero nem saber Vamos aqui conversar sobre a compra dele Olha só, entre 90 a 106 milhões Vamos enviar aqui uma proposta de 90 milhões E vamos aguardar a resposta aí do Bayern de Munique, molecada Rapaziada, outros jogadores que vocês me indicaram aqui foi o Anthony Griezmann O overall dele é de 90, o valor dele é de 88 milhões e meio Ali o salário de 320 mil Um salário um pouco mais caro Mas também as habilidades eles são incríveis Os atributos deles são muito bons, rapaziada Como reação ali de 92, posicionamento de ataque 92, finalização 92, agilidade 90 Voleio 90 O drible dele é 89 Um dos jogadores melhores do mundo aí com certeza Anthony Griezmann, o francês 106 a 121, cara Realmente é muita grana Pra um jogador só, né mano De repente dá pra gente até negociar alguns jogadores aqui Envolvendo na troca, né Vamos ver aqui, ó O Weigl Mais 90 milhões, mais o Weigl Vamos ver aí se o Manchester United aceita essa proposta, né galera Rapaziada, lembra que eu falei pra vocês lá Deixar nos comentários do último vídeo Se a gente deveria trazer o Marcelo ou o Kuzawa O Marcelo ganhou, então a gente vai contratar ele aí Pra lateral esquerda O valor da proposta foi de 36 milhões, mais o Schmelzer Seja muito bem-vindo, cabeludo Marcelo Brasileiro 30 anos E também o Dona Ruma Várias pessoas falaram pra gente pegar ele, beleza Então a gente vai aceitar aqui a oferta também do Dona Ruma Pra ser nosso goleiro reserva aqui da equipe do Borussia Dortmund Rapaziada, o Bayern de Munique tá falando que não libera o Lukaku por nada, velho Ainda mais por ser o nosso rival Fica difícil da gente contratar esse jogador, né Rapaziada, vocês falaram pra gente ir atrás aqui do André Silva E vamos aqui, ó, conversar sobre a compra dele, molecada Entre 27 a 31 milhões De repente dá pra gente ver ali Só quero saber qual que é o over dele O salário dele dá pra gente pagar de boa Vamos ver aqui 30 milhões E vamos aguardar a resposta aí do clube Vamos avançar mais uma vez aqui, rapaziada 10 horas restantes aí pra se encerrar a janela de transferência Olha só, o Manchester United não aceitou a proposta aí pelo Griezmann Bayern de Munique, 136 milhões, cara E defender o valor aí é muita coisa, mano A gente pode ver até aqui, ó 110 milhões E vamos ver aí se eles aceitam, né rapaziada O Chelsea recusou 82 milhões pelo Diego Costa Vamos aqui, ó, 84 Vamos ver agora, mano Vamos ver agora se eles vão prosseguir com a negociação E o Manchester United Pelo de bala, 154 milhões Muita coisa, velho Dá pra gente ver aqui, 130 milhões no máximo Pelo Paulo de bala Talvez a gente consiga negociar ele Mas vai ser difícil demais, molecada Porque o Paulo de bala também é um valor absurdo E outro jogador que vocês me indicaram também aqui Que eu acabei lembrando agora, rapaziada Nada menos que CR7, galera Cristiano Ronaldo Quem sabe, por que não aqui pintar na equipe do Borussia Dortmund Olha só O português de 33 anos de idade O over dele tá 90 ainda, mano Com 33 anos O valor dele é baixo Só que o salário dele é muito caro, velho Olha só Entre 80 milhões a 95 Talvez valha a pena Dá pra gente colocar ele como um atacante lá fixo De repente ele pode resolver a parada Vamos ver aqui, ó 90 milhões pelo CR7 Vamos aguardar a resposta aí Do Real Madrid, rapaziada Olha só, André Silva 41 milhões Muito caro, mano Não dá Não dá, rapaziada Olha só Cristiano Ronaldo 123 milhões Será que vale a pena, rapaziada? Eu acho que não, hein Dá pra gente ver aqui, ó 110 milhões Vamos ver, mano Acho que é minha oferta final Não vou aumentar muito isso, não Já aceitaram aqui pelo André Silva Tá pedindo 60 mil ali de salário 60 mil 60 mil 4 anos Colocar aqui fundamental na equipe Vamos ver se ele aceita aí Mas eu não sei se eu vou pegar o André Silva, rapaziada O Bayern de Munique não aceitou 136 milhões pelo Lewandowski Dá pra gente ver aqui, ó 130 milhões Mano, porque o cara é matador, velho É matador assim Olha só O Chelsea já aceitou pelo Diego Costa Ali 300 mil Ele quer de salário Que isso, mano 300 mil 2 anos Colocar aqui fundamental Vamos ver aí se o espanhol aceita Manchester United acertou pelo Paulo de Bala Mano do céu Que isso, galera Olha só que bacana 300 mil de salário também Nossa faixa aí Dá pra gente pagar de boa 3 anos Colocar fundamental E vamos ver aí Se ele aceita agora, né, galera Essa proposta Não aceitou o Manchester United pelo Chris Man Vamos avançar mais uma hora aqui, molecada Exatamente Ó O Real Madrid aceitou pelo Cristiano Ronaldo, molecada 110 milhões Que é ali 425 mil de salário Vamos ver aqui, ó 431 anos só Ah, não sei não, hein Dois anos Vamos ver se o CR7 Aceita essa proposta aí de contrato Ó, o André Silva já aceitou Tem a opção de escolher ele já aqui, ó Paulo de Bala também E Diego Costa, rapaziada Olha só que pedreira Mano E também aqui o Lewandowski aceitou Ele quer 275 mil Só isso ele tá pedindo Vamos ver aqui, ó 290 mil Dois anos Fundamental O mito Lewandowski Quem será, mano? Quem será, galera? Quem a gente vai pegar, mano? O de Bala aceitou também Mano É tenso, galera É tenso demais Escolhi um atacante aqui Vários atacantes muito bons Os caras É demais Tá ligado, galera? Vamos avançar mais uma hora aqui Vamos aguardar a resposta aí Dos jogadores Cristiano Ronaldo aceitou Lewandowski também aceitou, galera Nossa senhora Cinco jogadores pra gente Contratar, hein, mano? Um deles E agora, ó Paulo de Bala 130 milhões 300 mil de salário Diego Costa 84 milhões 300 mil de salário Robert Lewandowski 130 milhões 290 mil de salário Aí tem o André Silva Dá uma descartada nele Ficaria Meio que Uma última opção Colocar aqui pra esperar CR7 110 milhões 430 mil de salário Mano do céu E agora, galera? E agora O que que eu faço? Quero que vocês deixem aí Nos comentários abaixo Se a gente deve pegar O Cristiano Ronaldo Paulo de Bala Diego Costa Ou Robert Lewandowski Galera Um desses jogadores aí A gente vai ter que pegar Caramba, mano Dá pra gente escolher de boa De boa demais, mano Dá pra gente ver aqui, ó Negociações, rapaziada Propostas enviadas Falta confirmação É só a gente vir aqui Aceitar, recusar Beleza, mano Tranquilo O Griezmann em andamento Falta confirmar Esses jogadores Dá pra gente depois Confirmar qual jogador A gente vai trazer Pro nosso elenco, rapaziada Olha só Por enquanto O nosso elenco tá assim, ó Jogadores que chegaram Nessa temporada aqui Agora, o Coutinho Goretzka Marcelo Aí vem quem Demir vai Quem mais? Chegou aqui o Renato Sanches Bakayako Donnarumma Veio o Julian E também Falta mais um, mano Falta mais um E também o atacante Hesford, rapaziada Então, esse por enquanto É o nosso time aí Dá pra gente mexer demais No time, mano Vai ficar muito bom Realmente Vamos avançar mais uma hora Aqui, rapaziada Rapaziada Vamos dar uma olhada aqui Nas notícias As últimas notícias Olha só O Bayern de Munique Conversa com o Atlético de Madrid Sobre o Carrasco O Arsenal convence O Napoli Sobre o Summer Paris Saint-Germain Conversa sobre o Oscar Caramba, mano O Wolfsburg Busca classificação Para a Champions O Manchester United E contrata o Franco Vasco Por 27 milhões A previsão do Stuttgart Para a temporada mediana O mundo O clube Olha só Sobre o nosso clube, rapaziada Borussia Dortmund Espera contratar o Silva Nos próximos dias O Lucarco A gente contratou ali O Gileadine Donnarumma Borussia Dortmund Chega a um acordo Com o Marcelo Rapaziada Também temos aqui Luizito Soares, velho O atacante uruguaio Do Barcelona Over de 90 75 milhões O contrato dele Acaba em 11 meses Mano Não sei se a gente espera Mais um pouco Mas vamos aqui Conversar sobre a compra dele Será que a gente consegue Tirar o Luizito Soares Por esse valor, galera? 60 milhões Vamos ver aqui Até 70 milhões E vamos ver Qual será a resposta Do Barcelona, né galera? Rapaziada Vocês me indicaram também aqui O zagueiro Manolas Da Roma Vocês falaram que o jogador É muito bom Apesar de ter Uma idade aí Over dele É muito bom mesmo Olha só Os atributos Desse zagueiro Da Grécia Mano Olha só Marcação 91 O combate dele é de 90 Interceptação 90 Carrinho 90 Dividido em pé 88 Impulsão 87 Vamos conversar sobre a compra dele Mano Vamos sim Olha só que bacana Mano Curti demais Vamos enviar aqui 30 milhões Mais algum jogador Vamos enviar Vamos enviar 25 milhões Mais o lateral esquerdo Guerreiro E vamos ver Qual será a resposta Da Roma Galera Outro jogador Que vocês me indicaram Aqui rapaziada Foi o Rick Do Feyenoord Da Holanda Aqui Não sei como se pronuncia O segundo nome dele Ali rapaziada Vamos conversar Sobre a compra dele Eu não sei o valor dele Tem 23 anos De idade Vamos enviar um valor Aleatório De 20 milhões Aqui por exemplo Acho que até menos Que isso Arrisquei muito Ali enviando 20 milhões O salário dele é bem baixo De 20 milhões Outro jogador Que vocês me indicaram Aqui também rapaziada É o Davi Luiz O cabeleiro aí Tem um valor de 84 Pagava o salário dele Rapaziada O valor dele caiu bastante 20 milhões Ainda está no Paris Saint Germain Era para estar no Chelsea Olha só Dá para a gente enviar aqui 30 milhões E vamos aguardar A resposta aí Do Paris Saint Germain Né rapaziada Tomara que eles aceitem Eles pegaram O Robomeyang nosso Né galera Outro zagueiro Que vocês me indicaram Aqui também rapaziada Foi o Laporte Aqui do Atlético de Bilbao O valor dele é de 45 milhões O salário dele é muito baixo Over de 86 É um zagueiro muito promissor E tem bons atributos aí Rapaziada Está desde 2012 Na equipe do Atlético de Bilbao Aí da Espanha O valor ali De 50 a 59 Dá para a gente enviar aqui 30 Mais outro jogador Rapaziada 20 milhões Mais o Bender Vamos ver que o Atlético de Bilbao Vai responder Ó Não aceitou velho 44 milhões Se definir o valor 76 milhões Deixa quieto galera Vou deixar quieto aqui O Paris Saint Germain Aceitou pelo Davi Luiz 135 mil Aqui Dois anos Colocar fundamental E vamos ver aí Se o cabeleira Aceita Mano Estou fazendo a zaga do Brasil Quase hein galera Olha só Farinod 20 milhões Realmente Acho que é muita grana Por ele hein 40 mil de salário Sem especificar a função dele No elenco E vamos ver mano Vamos ver aí Se ele aceita A Roma não aceitou Mano 58 milhões Eu acho que vale a pena hein Dá para a gente enviar aqui ó 40 milhões Me chamou muita atenção O Manolas aí Esse zagueiro da Roma Mano Acho que eu vou querer ele sim 114 milhões Pelo Luizito Soares Dá para a gente enviar aqui No máximo 90 milhões Dá para a gente enviar aqui 90 milhões Mais o Weigel Vamos ver aí Se o Barcelona muda de ideia Né mano Luizito Soares Olha só rapaziada O Sturtega está oferecendo 10 milhões Pelo nosso Meia esquerda Policite aí 6 milhões O valor dele Fazer uma contraproposta Aqui de 30 milhões Mas eu acho que eu não vou vender ele não Porque Eu vou utilizar bastante Ele no nosso elenco Então galera Eu quero que vocês deixem aí Nos comentários Quem a gente deve trazer Paulo de Bala Diego Costa O Robert Lewandowski André Silva Que vai ser um dos menos prováveis Ou Cristiano Ronaldo Rapaziada Então eu quero que você Que deixe aí nos comentários Qual desses 5 jogadores A gente deve trazer Para ser o nosso atacante De peso galera Então eu quero contar Com o apoio de todos vocês Deixem aí nos comentários Abaixo Qual jogador a gente deve trazer Então é isso aí galera Esse episódio vai ser um pouco curto Mesmo assim Mas amanhã Vai ser um episódio bem bacana Vai ser um episódio bem longo Então eu espero que vocês tenham gostado E vamos tentar bater a meta de 100 likes Rapaziada Se a gente bater a meta de 100 likes Amanhã já tem mais um episódio Do nosso modo carreira Fechou? Então é isso aí Tamo junto E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu